E o Sálvio já recebeu um positivo ali do quarto árbitro, o José Cleuton. Vai começar, é a terceira godada do Campeonato Brasileiro 2011, começa a Ceará e bota fogo aqui em Fortaleza. O PGE deu a bola, escapou ali do marcador, enfiou, Michael Suel, rolou pra trás, Lucas Zem, bate, bate pelo arco. Vamos ver o Banco do Ceará, a composição do Banco do Ceará, pro técnico Wagner Mancini, porém o Lucas Zem, botou pra correr o Michael Suel, o goleiro Fernando Henrique vai lá. Ficou a dúvida sobre a posição do Michael Suel, mas pro Bandeira a posição era legal. Ele dá uma olhada ou não? Olha aí, velho. A senhora é legal. É o assistente número 2, que é o Eduardo Neves, do Rio Grande do Norte. Encarou o marcador, bateu de pé direito! Gol! Elson! Aos 28 minutos de jogo em Fortaleza, de fora da área. Elson! O goleiro Fernando Henrique foi todo esquisito. O goleiro, o Botafogo comemora. Um para o Botafogo, zero para o Ceará. O gol é bom, né? A repetição da jogada. A bola era do Fernando Henrique. O Henrique fez uma grande fase no Ceará, mas falhou no gol. Uma jogada que começou, como eu falava, com o cortejo. Fez um ótimo passo. Você havia avisado, o Jota, que o Elk, que estava deslocado para o lado esquerdo. Jogou boa parte do primeiro tempo até agora pela direita. Arriscou o chute, ele bate muito bem de fora da área. E o Fernando Henrique aceitou. Fala do Fernando Henrique. O Botafogo melhor. Acho o gol do placar até agora. E Arley. Olha o Nicásio. Arrumou para direito. Pega fraco na bola. Descuido agora, né, da defesa do Botafogo. O Marcelo Nicásio ficou sozinho ali na meia-lua. Uma raríssima oportunidade em que o Marcelo Nicásio aparece sozinho. O Ceará tem um poder no meio-campo. O meio-campo tem três volantes. Entrou para descender, para combater muito no meio. Só que ele não consegue resolver essa situação. O Botafogo é melhor no meio-campo. Então o Ceará fica sem uma boa marcação e sem poder de criação do meio-campo. O Vagner Mancini vai ter que mexer. Bota o Geraldo, bota o Thiago Humberto, mas vai ter que soltar mais o time. O time não tem criação. Oswaldo. Furou Antônio Carlos. Fábio Figueira sobra. Bola a presidão. Gol! Oswaldo empatando para o Ceará aqui no PV. Toda confusa na defesa do Botafogo. 35 minutos do primeiro tempo. Olha a festa do torcedor. O Vinegro do Vozão, hein? Aí o Oswaldo bateu por último. A bola ainda desviou do Fábio Figueira. E o jogo está empatado aqui no PV. E o jogo está empatado aqui no PV. Agora é o João Marcos que está ali na marcação. Aí o Cortes. Vai levantar. Levanta o toque de cabeça para fora do Leveira. Foi o Everton, né? Era o menino Everton que estava ali. Que perigo para o Fernando Henrique. Vamos dar uma olhada. Olha onde ele colocou a bola, hein? O Cortes. Olha o Herreira. Elkson. Arrubou. Pé direito de fora da área de novo. Olha o Elkson. Vai bater. Não dá mais. Bate agora. Agora foi colocado. Ele leva as mãos ao rosto ali, né? O Herreira ficou reclamando. Queria a bola. A jogada era boa. Estava se desenhando como muito boa, hein? Olha aí, né? Se movimenta muito o Elkson. O Everton aparece mais pela esquerda. Você vê que ele faz a conclusão do meio. O jogador moderno, né? Está na direita. Está na esquerda. Caio Júnior falou um pouquinho sobre isso durante a semana. Que era difícil alguém descobrir exatamente como o Botafogo jogava. Que a movimentação ia ser tão grande que os comentaristas teriam dificuldade. É um pouco assim. Os jogadores não guardam posição. Isso aí está funcionando muito bem no Botafogo. Vira! O Xagariu. O baixinho e a Arlen. Ganhou na dividida. Esse é o Osvaldo. O papel a bola desviou. Mas o Renan tomou. Um minuto. Chega Alessandro por baixo. O levantamento. O goleiro foi lá para conferir. E é escanteio para o Ceará. Uma bola terrível para o goleiro Renan. Como cortou isso. Então, quando o Vicente bateu na bola, você está vivendo. Ela resbalhou no Alessandro. E quase que cai dentro do gol. E vem o Ceará. Vai arriscar. Bateu para o gol. A bola desviou. Olha o Micásio. Vai bater. Bateu. Prensado. Bateu mal. Sufoco ali para a defesa do Botafogo agora. Rolou a bola. Bateu. Bateu. Que golaço! Que pancada! Que golaço do Ceará! Michel! 17 minutos para o segundo tempo. O Léo de Parmona já alertava para esse jogador, né? Batia bem na bola, batia bem na bola. Disco de fora da área. Olha a bola aquele jogador para a rede. O Ceará faz 2 a 1 aqui no PN. Ele bate bem na bola, mas dessa vez ele bateu bem demais. Um problema, um golaço espetacular o filtro do Michel. A gente falava, ele bate no bom, ótimo volante. Um jogador de muito futuro, de muita qualidade. Volante de cabeça em pé. E quem está jogando muito bem o segundo tempo também é o Léo. O Santos com a batata, armando o time do Ceará no Rio Grande. Cresceu muito no segundo tempo. O jogo está muito bom. Agora o gol foi 5 centímetros. No dia 12. E aí, olha, vai levar para o Suel. Vai levar para o Suel. Chegou. Vai dar um corte no jadeiro. Pé à direita. Vai bater. Piu! Foi travado pelo Lerigata. O gol. Vai levar para o Alex. O Leiro está muito gelado lá na frente. E seria um pouco mais ousado. Eu tiraria o Alex Sandro. Elson! Dá prisa! Falso lateral de rio. Přezo ali atrás. Dorinho, Alex. O Alex Sandro. Vai dar o jogo aí. Ele tem mais duas para fazer. Pode fazer mais duas. Aí o árbitro sobe o Spinola. Elson para bater. Segundo tempo aqui no TV Acabou o Edson Tentativo do Marcelo Matos GOOOOOOOL Antônio Carlos O capitão do Botafogo Empata a partida aqui em Fortaleza Para a festa do torcedor do Botafogo GOL 28 minutos no segundo tempo Marcelo Matos tentou na primeira O zagueiro Antônio Carlos Tira o bombonero e coloca na rede O Botafogo empata o jogo aqui no TV Lédio A prova sempre do Botafogo A prova de 5 do primeiro do Ceará Fala politico do Botafogo Dois toques O Ceará não resolveu O Antônio Carlos faz seu quarto gol na temporada E leva o cartão amarelo Porque subiu no alambrado Foi olhado para os braços da torcida Deixou o tempo do jogo E toma cartão amarelo Oswaldo Levantou Júnior Toca de cabeça Passa para fora Cadê a defesa do Botafogo Nessa bola levantada para o Júnior A bola que já tinha outro jogador com câmeras ali O Oswaldo Número 10 do Ceará Escapou bonito O papel A bola está na trave Olha o Hegueira Que sorte deu agora o Ceará Aí o árbitro salve o Espírito Um desvio Fecha o jogo aqui no PD Terceira guardada do Campeonato Brasileiro Dois para o Ceará Dois para o Botafogo Que foi o resultado do segundo turno do Brasileiro do ano passado Aqui em Fortaleza Dois a dois também O jogo foi no Castanho